Na Arena São Lourenço, Carlos Barbosa saiu na frente quando o seu baque encontrou Moura, 1x0. No segundo tempo, jogada individual de Fabinho. O camisa 97 do São Lourenço abriu o espaço e empatou o jogo, 1x1. Os donos da casa chegaram à virada neste chute de Teixeira, 2x1 São Lourenço. Mas na reta final, com goleiro linha, Bruno Iacovino empatou, faltando 42 segundos. E na saída de bola do São Lourenço, passe errado e o Carlos Barbosa aproveitou. Pedro Rei virou o jogo, Carlos Barbosa 3, São Lourenço 2. O São Lourenço fecha a competição em 23º e a CBF se classificou em 6º lugar.